Não é do Té Quintal, que espetáculo. Tu para cozinhar e fazer bandeiras do Espírito Santo, ninguém te ganha. Se alguém precisar de comprar comida, venha aqui que a minha prima tem. O Rogério diz que não gosta de batatas. Não gosta de semear batatas. Aí eu faria. Aqui o Sr. Rogério veio de São Jorge ao Pico fazer anos. Fizeste um ano. Há um ano que fizeste anos. E quantos anos fizeste hoje? Eu não me lembro. Eu não sei quando é que nasci. Não te lembras de nascer? Não, Sr. Oh! Eres para te lembrar. Faça aí uma meia-dizenta. Eu estou em meia-idade só. Ah, então fizeste cinquenta? Estou em meia-idade. E mais de uns. E quando fizeste cinquenta, eu disse que estava a atingir metade dos meus objetivos. Então estás quantos? Vai lá falar ao sério. Eu tenho sessenta e três. Ah, és uma criança. Eu há oito dias tinha sessenta e quatro. Agora já tem mais um ano. Mais que um ano. Tens mais que um lá fora. Tem a minha irmã na América, duas. Tem um bom. Isto aqui é entrecosto, febras, entremeada e salsichas. Agora vocês vêm tirando o que quiserem. Sim. Sim, Sr. E se quiserem um cozido, vão ao restaurante. E se não estiver bom, existe um livro de reclamação hoje. E tem uma amiga minha que ela, quando convida a gente para ir lá, ela diz, olha, se não estiver bom, vocês comam. A senhora quer falar com a gente. Ah, vou ficar batalhada. Não, mas a gente... Jé, estás com cedo, Jé? Já vim de sumo da parreira e a Júba está lá ali. E a da Tão Verde, já estás a beber, sumo de vinho. Uma maravilha. Ah, bem quero cerveja. Estás a gostar de estar no pinto. Já fomos à praia. Na praia. Na praia. Na melhor era da Cachoronho. Há ficaste de... Uma conta da Rádela. É preciso. Um tem que ficar sempre de gosto. Ah, para a próxima. Vou para a aula e a rica um de gosto. A cuidar de ti, para ver se não vais para o fundo. Ah, isso foi para o fundo, é na porcina de olhar a mão dos dedos. Eles não ficam a chorar por muito. Mas tu sabes nadar ou só sabes tomar banho? Eu vou abraçadeira e eu a gosto de me ensinar a aula. Mas sabes tomar banho? Sim, sim. Em casa estou ainda há 8 de meio de manhã. Em 6 horas. Estou esperto, estou a ver se de lá. Nem todos caem assim. Na rua não. É sim senhor. Não, estava tudo muito bonito. Em cima da minha condição. Calhou todo banho aqui ao lado onde fizeram... Calhou banho, calhou. Não tenho... Não tenho... Ô Rogério, qual é que vais escolher Rogério? É esta, se calhar. A verdinha é boa. A verdinha é boa. A verdinha é boa. Ô Rogério, o que é que achas? Pois é. E ainda por cima nos 3 anos, deixar as garrafas cheias, eu não acho boa ideia. Não, mas a gente devia atacar nessas garrafas, não achas? A gente pode comer um bocadinho só para provar. Só para provar. Um bocadinho cada um. Mas isso não é teu? Não, um bocadinho cada um. Isso não é teu? É para nada. Por isso que a gente... A gente bebe só um bocadinho. Não, a gente vai pedir autorização. De onde ir? Vão deixar. Deixa. Vão deixar. Ele está com medo de gastar a bebida agora nos 6 anos que vocês vão ficar chateados. Deixa-me a gente beber. Pode-se beber à vontade? Pode-se beber à vontade? Pode, pode. Ô Rogério, eu estou mais contente, Rogério. Ô Rogério, eles dizem que a gente pode beber isso tudo. Olha, cada coisa é para acender o brunho. Rogério, a gente vai liquidar essa bebida toda. Ah, o que é que achas? Não somos homens para limpar isso tudo? É, por isso. Numa semana. Uma semana? Ele não deixa-me acabar. Já vou dar a luz. Deixa-me só, deixa-me só ir aqui. Deixa-me ver. Deixa-me ver. Ele estava aqui a dizer que era 50. 50. É, 63. Estou mais contente que está mais perto da minha idade. E o teu bom assar foi 69. Só ia ter que fazer 69. Sim, ela vai fazer. É daqui a 6 anos. Daqui a 6 anos faz 69. Começa. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Tentam as nossas almas. Carabandinho do Gélio. Uma salva de palmas. Parabéns... Parabéns! 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 É para ter as forças a separar a vela? Não, mas aqui eu fiz assim que é para ir uma… Pior, não! Eu e fosse assim a separar uma vela. E aí faltam os copos para o champanhe. Oh Rogério, são 63 anos já a apagar velas. A apagar velas? Uma vez por ano. É só uma vez por ano? É só uma vez por ano. Ah, quando chega ao fim do ano já te esqueceu. Eu quando embarquei, vinha até as velas na base, e quando cheguei às velas, as velas estavam apagadas. E eu vinha então para o pico e as velas estavam acesas. E eu é que apaguei as velas agora. Vieste da galeta para as velas? Da galeta para as velas. E tinha as velas apagadas? Era de dia, era de dia. E as velas estavam apagadas, nas velas. E eu então vim para um pico e apaguei as velas. Encontraste as velas acesas no pico? Estavam aqui acesas. Já vi? Que sorte. Uma maravilha. Epá, tem champanhe e tudo. Isto não é qualquer coisa. O maior que o champanhe é o aniversário. É. Olha a tua semelhinha. Olá. Está tudo bem. Estão a ser filmadas. Vocês estão a ser filmadas. Vão ficar famosas. O teto não parte. Dá-lhe força. Olha a luz. Olha a luz. Olha a luz. Olha a luz. A lâmpadas a mais. Desaperta contra o sol e aperta contra o sol. Como é que tu sabes essa? Agora tiras um bocadinho. A minha escolha é só um bocadinho. Está bom. Está bom. Já dá. Não é para aguentar mesmo a rola. Os anos é para arrebentar tudo. Os 63 anos não é todos os dias. E a larga toda a gente. Está quase. Está quase. Está quase. Está quase. Está quase. Não vai sair nada. Não vai sair nada. Não vai sair nada. Tu mexeste pouco. Meu Deus. Não. Uma, duas e... Não partiu a lâmpada. Não partiu. Viste? Assustaste? Partiu um tiro da pistola. Mas foi G3. Eu até fiquei a suar. Nunca tinhas aberto uma gafa de champanhe? Então o primeiro vai ser para mim. É. É. Não apanhas tudo que também queres? Não. Oh, senhor. É só... Não, claro. Eu estou a brincar. Vocês brindem-te. Eu estou a brincar. Não, brinda os outros. Tu é que vai brindar. Tu é que vai brindar os outros. Não vais pôr... Não vais pôr a pessoazinha. O Rogério é que me vai brindar. Não, Rogério. Eu que... Isso é muito. O Rogério é que me vai brindar. O Rogério é que me vai brindar. Espetáculo. Olha aqui. Aqui não estou a ver o copo, está bom se não ives, não apanhas mais se não ives, não apanhas mais, não apanhas mais, ah tu afinal tens jeito para o champanhe Não é, não é? Está bom, está bom Não, o Fernando faz como copo para ti? Não, vou fazer esse Também tem para mim neste aqui Está bom Está da Fernanda? Isto também tem posto aqui no copo Vira de lado um bocadinho Não, não precisa mal nenhum Não precisa mais copos Você já te comprou bastante Eu tenho Olha o Flávio Olha o Flávio O Flávio O Flávio também gosta de fazer Não apanhas nada, olha olha Ah eu só gosto de nada Só quando se for aí para tu abrires uma página É Pega uma coisinha de champanhe Ele tem jeito para servir champanhe Não, não, não Então hoje tem feito uns Fez uns 63 anos Ele tem para outra pessoa E daqui E daqui Já tenho Já tenho aqui Ok Vamos agora pintar aqui O que foi isso? O que foi isso? Anda lá Um, dois, três O que foi isso? E vai em cima E vai abaixo E vai abaixo Parabéns seu Rogério Parabéns 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 Olha que a gente pronto Tens todos vivos e todos aqui outra vez O amor já está vazio Agora matou o vergonho O Rogério O que o Rogério tem que abrir é a gafa verde Ele diz que gosta muito de gafa verde Não, eu mereço Eu mereço Isto é assim que se vai, não é? Não sei, tu estás habituado Estou a precisar partir a coisa Estou a precisar partir Este dançou e gruntou-se E agora acho que é assim Ah, já tem já Já tem a marca aí E tudo Já sabe Apenhas bocados muito grandes Ah, acho que tem todos os ensinos Quem é que te ensinou a partir bolos, não? A gente não vai dizer A gente não vai dizer A gente não vai dizer O segredo não vai dizer O segredo não vai dizer É o segredo de 63 Foi o Flávio Os de 63 Os de 63 Os de 69 Ah, está bem Eu estou aqui hoje Os de 63 Estás a ver? Olha o que a Paula está a dizer A rejeição Eu não sei Eu não sei É um conflito É um conflito Eu não sei É um conflito É um conflito, Paula Tu ficaste mal agora Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD E hálio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965832373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo